Investir 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 Quem estiver atrás de um grande amor Achou Investir é cultivar Se desplica é ativar Resistir é atural Insistir é satural A delineza por seu amor É super salvo A bonde até se indignou É a paz E meu amor verá Consistir é educar Se desir é potocar Amor é conjugar Meu amor é enxugar Avançar é conquistar Amor Avançar é conquistar Amor é conquistar Amor é conquistar Amor Com muito amor pra lá Eu vou Quem estiver atrás de um grande amor Achou Amor é conquistar 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 Am Apoio 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 Obrigado.